Agora, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 54ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Registro e agradeço a presença dos integrantes da Associação Maria Rosa. Está em discussão o ato da sessão anterior encaminhado por correio eletrônico. Ninguém adianta discuti-la, comigo que a mesma está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão. Boa noite. Consta no expediente desta sessão correspondência eletrônica da Construtoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, informando das transferências de recursos da União ao município de Caçador referentes ao mês de setembro de 2023, na ordem de R$ 3.406.845,72. Convite do Rotary Clube Caçador para a festiva em comemoração ao aniversário de 75 anos de fundação, que se realizará no dia 27 de outubro de 2023, às 20h, na sede do clube, localizado na rua Marcos Gonçalves Cordeiro, número 35, no bairro Berger. E proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente de lido e breves comunicações ao plenário. Qual a palavra, vereador Sorão? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lidiane, complementar também o pessoal da Associação Maria Rosa. Senhor presidente, eu trago a essa casa hoje uma questão que aconteceu lá em fevereiro, uma grande chuva que caiu no nosso município, foram 15 minutos ali, caiu na média de 50 milímetros de água em apenas 15 minutos. Isso foi lá em fevereiro. E dando grandes prejuízos ali para a população ali que mora no bairro Martelo, essa rua ali é, até tinha anotado aqui, fica ali próximo ao centro comunitário do Jung ali. É a Tila Osardo e agora não estou lembrado a outra. E tem ali um empresário ali que luta com, trabalha com bebidas também, teve grandes prejuízos, e também tem o Marcos ali que trabalha na área da chapeação e teve ali mais de 60 mil de prejuízos. Tanto com ferramentas como também carros na qual ele trabalha, com chapeação, e danificou o carro na qual ele teve que arcar com os prejuízos. Então, daí em maio, junho, eu estive acompanhando o trabalho da prefeitura, onde eles abriram ali as valetas, aumentando a tubulação, para evacuar mais rápido essa água. Então, eu gostaria de pegar e fazer uma comparação, lá de fevereiro, com a chuva que aconteceu agora, nos últimos dias. Se fosse essa chuva que agora passou acima de 4,5 metros do rio, normal acima do rio, das margens do rio, 4,5 metros acima. Se fosse essa chuva de agora, como estariam essas famílias? Então, eu não poderia deixar de passar em branco e agradecer ao secretário da Infraestrutura, o Amarildo Tessaro, e agradecer também ao prefeito Alencar, que esteve lá quando deu essa enxurrada em fevereiro, e falando que ele ia fazer essa obra lá, ia fazer essa divisão, aumentar ali a vazão, a tubulação. Então, gostaria de deixar essa fala e fazer essa comparação. Se lá em fevereiro, deu 50 milímetros de chuva em 15 minutos, fez tudo esse estrago aí, grande esperto, imagine se fosse a chuva que aconteceu agora. Então, a gente está aqui, a gente critica, a gente cobra, a gente sabe que tem vários lugares ainda com alagamentos, estamos aqui, vamos continuar cobrando. Eu tenho ali na rua, o Lindomar Tonete, que é próximo ali ao barcário, também está dando bastante enxurrada. Tem também ali em cima, na Albino Felipe Potric, próximo à Santa Terezinha. A gente vai continuar cobrando, o secretário, continuando, o prefeito. Mas, assim, não poderia deixar de fazer essa comparação e agradecer, agradecer mesmo à população lá em geral, lá todos que moram próximo, ali na Baixada, do bairro Martelo, próximo centro comunitário ali. Agradecer por essa obra e essa estubulação, tudo ali que ele colocou. Isso lá em maio, junho deste ano ele colocou. Então, só deixar sua observação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alorindo. Senhor presidente, seus vereadores, e a do Lidiane, pessoal da Maria Rosa e demais presentes aqui. É o seguinte, eu quero também fazer um agradecimento à Secretaria de Agricultura, aliás, à Secretaria de Infraestrutura, e também ao Alencar e ao nosso prefeito, ao nosso executivo, estão pavimentando a última rua do Alto Bonito, do Barro Zero. Uma rua sem saída, que pega ali no banhado, a parte da creche. E o pessoal, ah, porque essa rua não sai mais, fizeram todas as outras. E a gente sempre dizia, não, ela está incluída no Barro Zero e vai ser feita. Então, já fizeram a tubulação, está faltando um pouco de tubulação. Então, com isso, a gente, como falou o vereador, que me antecedeu aqui, o Soró. A gente aqui é palco de discussão, de comentários, e, às vezes, a gente fala coisas, assim, em termos de construtivo e destrutivo, mas chega a hora também de a gente elogiar. Então, o Alto Bonito, eu posso dizer que está bem tranquilo agora, com todas as ruas do Barro Zero pavimentadas, e vai ficar alguma coisa lá nas ruas mais íngremes, mais com declive acentuado, para fazer algum repetilamento, devido a ser calçamento com paralelipípeda. E é isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Clayton. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos assistem na modalidade remota, gostaria também de cumprimentar o suplente do vereador Evilásio, cumprimentar a IANA, lá do observatório, que acompanha as nossas sessões, os servidores da casa e, principalmente, os nossos visitantes de hoje, os técnicos da associação, os responsáveis, os voluntários da Associação Amar, da Associação Maria Rosa. Sejam muito bem-vindos à casa, estaremos ouvindo-os em breve. Gostaria também de lembrar que ontem fiz um pedido de informação sobre o andamento dos trabalhos, do serviço de acolhimento de idosos, lá próximo da UPA. Também liguei para o Alexandre do IPUC, e realmente existem expectativas de que até dezembro a obra seja finalizada, mas a obra física. E aí, ontem, nós discutimos, inclusive, que haverá necessidade de móveis, equipamentos que vêm na sequência. Mas o orçamento, segundo a Prefeitura e o Alexandre, já está garantido para a finalização da obra, que é uma necessidade emergencial, tendo em vista a situação da Casa Lar São José, que foi atingida mais uma vez pelas chuvas, pela enchente. Isso causa dano aos idosos, traumas emocionais, inclusive, cria uma situação muito constrangedora para todas as famílias, inclusive para os técnicos também. Mas, de antemão, gostaria de parabenizar toda a Associação Maria Rosa, que, de forma muito rápida e prestativa, toma sempre as medidas de resolução dos conflitos que aparecem como esse que aconteceu essa semana e que prejudicou a Casa Lar São José. Inclusive, ontem, acadêmicas de medicina estiveram aqui na casa, divulgando o ciclo de estudos de medicina que trata esse ano sobre cuidados paliativos. E vocês estão todos convidados da associação. Será segunda e terça-feira, de forma gratuita, e todos os alimentos arrecadados serão destinados à associação, principalmente a Casa Lar São José, que foi uma decisão que essa turma de 80 alunos da quarta fase de medicina decidiu que faria o destino desses alimentos para a Associação Maria Rosa, para a Casa Lar dos Idosos. Então, é uma ação simples, mas para acadêmicos que estão estudando, é uma ação grandiosa, porque nós teremos um número grande de escritos e, se todos levarem os alimentos, será uma quantidade grande também de alimentos que vai colaborar de alguma forma, com os idosos e também com a associação. Até porque o tema cuidados paliativos é um tema pouco falado, porque se acredita muito que as pessoas que estão em fase terminal da vida já não têm mais muito o que fazer. Mas nós, no curso de medicina e nos cursos da saúde, defendemos que não, que sempre há o que fazer. Independente do estado de saúde, seja terminal ou não, sempre há tratamento, minimização da dor, aconselhamento, acompanhamento aos familiares, atendimento multiprofissional aos cuidadores que também sofrem quando existe uma pessoa na fase terminal da vida. Então, a qualidade de vida depende do acompanhamento multiprofissional. E o evento de segunda e terça trabalhará não só cuidar dos médicos, porque nós sabemos que médicos são importantíssimos, mas não dão conta de nenhum trabalho se não tiver uma equipe multiprofissional, com vários profissionais, incluindo enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem e outros trabalhadores da saúde e das outras políticas públicas. Então, ficam todos convidados, convidar mais uma vez a comunidade caçador que prestigie este oitavo ciclo de estudos de medicina. E também, como tem participação internacional, esse evento também é considerado o primeiro simpósio da região internacional sobre cuidados paliativos. Um tema que ainda precisamos estudar e precisamos compreender. Obrigado, senhor presidente. Qual a palavra, vereador Fabiano? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que se fazem presente da Casa Amar, sejam todos bem-vindos. A todos que fazem presente da sessão, a Iana, a Velázio, servidores da Casa. Ontem fomos surpreendidos por um veto do prefeito Alencar Mendes. Projeto nosso, 09 de 2023, que pedia portas giratórias, detector de metais, e ele vetou essa parte. Não aceitou que não pode, pois talvez chegue uma pessoa com marca passo lá e como é que vai entrar para dentro da escola. Eu respondo a ele da mesma forma que a pessoa entra num banco. Lá tem porta giratória, então quer dizer que a pessoa que usa o marca passo não pode entrar num banco. A agência bancária está proibida. A única coisa que ele aceitou aqui é crachas. Tem algumas escolas que já tem. Então, é um veto, sim, eu acredito que é uma falta de vontade, talvez, ou falta de recurso, como foi conversado. A gente tem acompanhado a situação financeira do nosso município. Conversamos agora aqui com o pessoal da Amar, destinei uma emenda, não foi pago ainda. Esperamos que ele pague esse ano, mas não é só isso, tem muito mais. É carros em oficina esperando para trocar uma pastilha de freio. Não tem. Não tem dinheiro, não tem 200 reais para trocar uma pastilha de freio. As oficinas não fazem. Então, talvez, é uma desculpinha meio esfarrapada, quero deixar aqui. Minha preocupação, minha parte, e a parte desta casa. Passou por comissões, passou por advogado, passou por todos. E os 13 vereadores aprovaram. O que esteve em nosso alcance, até hoje, nós fizemos. Preocupado com os alunos. E digo mais a vocês. Na audiência pública que foi feita aqui nessa casa, sei lá, até hoje, nem os muros que foram prometidos derrumados nas escolas não foram arrumados. Então, talvez um projeto desse não ia ajudar nada. Ia ter uma porta giratória, ia ter a câmera de motoramento. Mas deu um muro caído lá atrás, você acha que vai passar, ele entra por trás. Então, a dificuldade é muito maior do que a gente imagina. Não me espanta de vetar o projeto. Eu sei que vem de encontro com a população, de encontro com os alunos, e preocupação dos pais. Foi expresso, naquele dia, na audiência pública, foi falado. Nós comentamos, vamos ver o que... Nada foi feito. A parte minha, prometi, fiz parte dos vereadores, tudo. Todos aprovaram. Passou por comissões, advogado, e foi vetado. Então, a única coisa que vai ser feita é os crachás. Câmaras de monitoramento existem em todas as escolas. Só que isso já é uma segurança. Mas, quanto mais segurança, melhor. Eu tentei fazer minha parte. Está aqui. O resto depende do executivo. Quem executa o executivo. Nós só fazemos pedidos, solicitamos, damos ideias, e o resto é por conta do nosso prefeito. E outra coisa, se puder colocar um vídeo, acho que tem um vídeo na palavra livre. Essa é uma das situações com as chuvas de ontem. Pessoal, todos desesperados, por quê? Bocas de lobo entupidas, ninguém dá bola. A gente vive pedindo construção de mais bocas de lobo. A gente não é ouvido. E o que acontece? Quem paga o preço é a população, os moradores. Como vocês podem ver, tem um... Não sei se esse vídeo vai aparecer. Ele rompeu uma tubulação, faz tipo uma cachoeirinha ali. Só que isso é ruim, é ruim para a população. Entra água na casa das pessoas e gera um prejuízo a eles. Seria isso. Obrigado. Com a palavra a vereadora Lidiane. Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário e a você que nos acompanha através da transmissão online. Hoje eu quero falar de coisa boa. Na tarde de hoje, eu estive recebendo a coordenadora da AMA, Associação dos Autistas, Arlete Torresan. Ela veio buscar matéria-prima do projeto Requinte. Na sexta-feira, eles iniciam as oficinas lá na AMA. E eu achei incrível as ideias das professoras que elas vão transformar os descartes de madeira em materiais pedagógicos e lúdicos para trabalhar com os alunos e também, por que não, estar comercializando. Além dessas materiais pedagógicos, elas vão estar desenvolvendo também as peças decorativas que a gente apresentou como proposta aqui do projeto. A própria AMAR, a Giovana também já, acredito que já iniciou os trabalhos lá, a gente já cedeu material para eles também. E eu convido e ofereço para todas as associações, entidades do nosso município que queiram levar o projeto para as suas entidades. A gente tem material disponível pela Framiport e também pelo Tedesco. A Dami forneceu matéria-prima para a gente. A Viposa também vai estar disponibilizando. Nós temos matéria-prima e vontade para fazer acontecer. Tem algumas artesãs dos bairros, mas confesso para vocês que muitas mulheres não estão a fim de ir. Por mais que estejam ociosas em casa, elas não veem no artesanato uma fonte de renda, algo nem que seja como ser uma terapia para elas. infelizmente, a gente ainda vai ter que trabalhar e mostrar para elas que realmente o projeto é algo rentável e principalmente que vai fazer um trabalho importante com relação à inclusão delas, à sociabilidade, para que elas possam ter uma vida diferente ao invés de ficar em casa assistindo televisão, cuidando da casa, limpando da casa apenas. Essa oportunidade que a gente está dando é justamente, além de estar dando uma possibilidade de incrementar a renda para muitas delas que são chefes de família e muitas das que a gente fala aqui, inclusive, que são público-alvo da AMAR, que são as mulheres vítimas de violência doméstica, muitas permanecem no relacionamento abusivo justamente por depender financeiramente do companheiro. Então, nós estamos aqui com um projeto incrível, reconhecido a nível de Brasil, no mês passado, estive em João Pessoa, onde a gente recebeu uma medalha justamente pela apresentação desse projeto, além dele ter tido repercussão em todo o estado de Santa Catarina. Então, eu acho que acredito que nós estamos aqui plantando uma semente ali na frente, a gente vai ver os resultados positivos desse trabalho que a gente está iniciando. Ainda estamos começando, mas eu acredito que a gente ainda vai fazer grandes trabalhos com relação a esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leandro. Bom, eu quero falar hoje sobre Caçador, uma cidade cara para se viver. As pessoas que precisam de um aluguel em Caçador, ou que vêm para a nossa cidade, e buscam um aluguel, ficam apavoradas com o preço que está. Eu não quero aqui colocar o preço nas residências, nas casas, mas nós não encontramos uma casa por menos de R$ 1.500, R$ 2.000 em Caçador. E uma família onde um pai de família ganha dois salários mínimos que tem que pagar o aluguel, a luz, tem que pagar o supermercado. Como é que faz para sobreviver? Eu conheço pessoas que estão indo morar em Lebon Regis, gente que está indo morar em Calmon e trabalha em Caçador. E aí fica uma hora nesse trânsito, olha a qualidade de vida dessas pessoas para onde que está indo. E o que está sendo feito através disso? Cadê um programa de moradias populares? Nós tivemos em outras ocasiões aqui, mas a nossa população só aumenta. E eu digo mais uma vez para vocês, é mentiroso esse senso descarado que diz que nós não temos 80 mil pessoas em Caçador, 78. mas desde quando eu era criancinha eu ouço falar disso e olha que já sou meio veinho já, né? Então, nós precisamos atualizar os números e pelo amor de Deus um programa de moradias populares para as pessoas. E é o que a gente ouviu ontem, aquela terra do contestado que as pessoas brigavam por um pedaço de terra, a guerra continua ainda porque as pessoas não têm condição para ter a sua casa, a sua moradia porque está inviável. sem falar no absurdo que é o preço das salas comerciais na nossa cidade, a pessoa quer montar um negócio, quer ser empreendedor, mas não consegue. E olha, é triste, mas eu vejo todos os meses empresas abrindo e empresas fechando porque não fazem muitas vezes nem para pagar o aluguel. Então nós temos que parar de explorar as pessoas, a gente tem que precisar fazer uma força-tarefa, o prefeito, o nosso deputado Cobalchini, alguém, o Chapolin Colorado, alguém que nos ajude a fazer um programa em que melhore a qualidade de vida das pessoas e dê oportunidade das pessoas aqui. Várias empresas estão buscando pessoas em outras cidades e pessoas que estão indo morar lá. Por quê? Porque caçador está cara para se viver. E se a gente fizer de conta aqui, nós que temos a nossa casa e todos trabalharam para isso, tiveram de repente oportunidade, mas a gente tem que olhar para o nosso irmão. Tem muita gente que está decepcionada, está indo embora de caçador porque não vê oportunidade para crescer, para viver aqui, para criar os seus filhos. Dignidade é o mínimo que a gente precisa oferecer para essa gente caçadorense que trabalha, para gente séria. Nós temos que ter um programa para gente séria, não para uns aí que se inscrevem em programa, que ganham a casa, depois vendem a troco de banana, porque já aconteceu também. Nós temos que ter um programa de moradia séria em caçador. Já passou da hora. Solicito ao senhor secretário que informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Vamos à discussão e votação do projeto de lei 31 de 2023 que autoriza a sessão de uso de bem móvel ao estado de Santa Catarina por intermédio do fundo de melhorias da polícia militar para o uso do 15º batalhão de caçador. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Ninguém adianta discutir ou coloque votação. Senhores vereadores que concordam com o mesmo permanecem como estão. Está aprovado. Projeto de lei número 32 que autoriza a doação de bens móveis ao estado de Santa Catarina por intermédio do fundo de melhoria da polícia civil FUNPUC. está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Hoje os vereadores não estão discutindo os projetos porque já foram discutidos todos ontem e teve todos por unanimidade aprovado. Então, hoje eles não estão discutindo para não deixar também vocês ficarem esperando. Ninguém adianta discutir ou coloque votação. Senhores vereadores que concordam com os meus permanecem como estão. Está aprovado. Projeto de lei número 35 que suplementa e anula dotações do orçamento geral do município exercício de 2023. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Ninguém adianta discutir ou coloque votação. Senhores vereadores que concordam com os meus permanecem como estão. Está aprovado. Projeto de lei complementar CMC 03-2023 que dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira e plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Caçador. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Ninguém adianta discutir ou coloque votação. Senhores vereadores que concordam com o mês permanecem como estão. Está aprovado. Vamos aos requerimentos. Número 350 do vereador Fabiano Dômer do PL requerendo que se oficie a família de Elia Sampaio Lara apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no mês de outubro de 2023. Número 351-352 do vereador Clayton Zanello do União Brasil requerendo que se oficie respectivamente a senhora Rosemarie Santos de Oliveira coordenadora do curso de enfermagem da Uniarp a senhora Alessandra Perazoli de Souza professora da Uniarp e os acadêmicos da sexta fase do curso de enfermagem parabenizando-os pela organização e realização do primeiro seminário multidisciplinar em saúde da mulher com o tema prevenção ao câncer de mama desafios e estratégias para conscientização e detecção para coce B ao sargento Davi Barbosa da Rocha comandante do tiro de guerra 05006 convidando a comparecer a essa casa legislativa no dia 6 de novembro de 2023 a fim de apresentar o tiro de guerra sua história objetivos número de integrantes e atividades desenvolvidas estão deferidos pedido de informação 54 de todos os vereadores subscritos requerendo que se oficie o senhor prefeito municipal para que através do setor competente encaminhe essa casa no prazo legal relação contendo todos os terrenos cadastrados no patrimônio municipal indicando a sua localização e metragem está em discussão o pedido de informação que acaba de ser lido com a palavra o vereador Alorindo senhor presidente seus vereadores vereadores pessoas já aqui anteriormente citadas eu acho que é muito oportuno nós solicitar que o prefeito nos informe os terrenos que temos aí disponível um patrimônio público pertencente à prefeitura porque nós pensamos também bastante em terrenos para cemitério mas olhando por outro lado nós temos que ver também nas enchentes tanta gente na beira de rio tive oportunidade de ver na rua Tiradentes pessoas clamando então que o prefeito informe não demora se tiver terreno vamos alocar para essas pessoas e que estão aí sofrendo com as enchentes e mandar as pessoas da ribeirinha e arrumar terreno para eles fazerem sua propriedade nós sabemos nessas circunstâncias os terrenos para ter uma escritura tem que ter 260 metros para cima mas nessa nessa situação até 125 metros quadrados 130 dá para fazer uma propriedade que a lei ampara isso aí então eu acho que é de boa vindo as informações para nós para a gente poder não demora repassar isso aí para a defesa civil que estão clamando esse povo nas beiras de rio mas não demora ajudar e tirar o pessoal dessa situação bem precária além do problema de saúde eles vão ficar bem tranquilos aí numa moradia nova e que eles não tem carência para venda isso aí eles não poderão vender mais eles vão ter que ficar lá e se contentar com aquela propriedade para ficar definitivo seria isso obrigado ninguém mais já discutiu coloco a votação senhores vereadores que concordam com o mesmo permanência como estão está aprovado vamos a indicação número 395 do vereador Fabiano Dobner do PL indicando ao senhor prefeito municipal determine ao setor competente que providencie o conserto da tubulação de águas pluviais ao longo da rua São Paulo no bairro DR em modo especial na frente do número 70 conforme as fotos está em discussão a indicação que acaba de ser lida qual a palavra do senhor autor senhor presidente esse é um pedido do morador com as chuvas a água está indo quase toda para dentro do terreno dele tem um vídeo ali como vocês podem ver e eu pelo que eu vejo não é um não é difícil solucionar esse problema pois tem as bocas de lobo tem duas aqui uma do lado outra do outro só que ele tem um problema embaixo da calçada em vez de ter a boca de lobo e ir para as águas pluviais está indo para dentro da casa do morador e vocês imaginem a situação da água da rua indo para dentro da sua residência é um pedido dito que de grande importância que é o morador que está fazendo o pedido e espera ser atendido também setor competente vai lá e veja o que pode fazer ou aumentar a boca de lobo mas a única coisa que não pode deixar é a água da rua ir para a casa dele para dentro da casa dele está passando para baixo estava na calçada e alagando a casa dele seria isso obrigado ninguém imagina discutir ela coloca em votação senhores vereadores que concordam com a mesma permanência como estão está aprovada senhor presidente essa era a matéria da ordem da noite desta sessão concedo a palavra a senhora Mirela Aúlio e Carol Freitas de Oliveira integrantes da marca que vão discorrer sobre o projeto musicalização para as pessoas idosas acolhidas na casa lar de São José boa noite a todos em nome da diretoria da associação Maria Rosa cumprimento a mesa os vereadores senhora vereadora e os demais presentes agradecemos a oportunidade e queremos dizer que esse é o momento de demonstrarmos um pouco do trabalho desenvolvido neste ano e também de dar transparência dos recursos que nos são repassados então vou falar brevemente do acolhimento para mulheres em situação de violência a associação Maria Rosa como a grande maioria já sabe é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 23 anos no município de Caçador nasceu de um grupo de voluntárias o qual permanece firmemente e atuante na nossa entidade até os dias atuais e hoje então temos os dois serviços abrigo Maria Rosa e Casa Lar São José o abrigo Maria Rosa no ano de 2023 já recebeu através do Fundo Municipal de Assistência até o mês de outubro 312.800 reais sendo que de janeiro a outubro nós acolhemos 62 usuários encaminhados pela rede sócio-assistencial poder judiciário polícia realizamos enquanto equipe técnica mais de 450 atendimentos técnicos e hoje contamos com uma equipe multiprofissional que atua 24 horas por dia no acolhimento sendo composta por uma assistente social uma psicóloga uma pedagoga um assistente administrativo um motorista duas cozinheiras quatro cuidadoras e uma serviços gerais contamos também durante alguns períodos do ano com uma estagiária de psicologia e uma estagiária de serviço social no abrigo Maria Rosa desenvolvemos neste ano o projeto Amar Sem Violência que foi inclusive com incentivos de emendas impositivas da Câmara de Vereadores o qual foram realizados 25 encontros em Caçador e no distrito Itacoara Verde o valor desse projeto foi de 58.294 reais e 93 centavos onde nós adquirimos uma barraca uma tenda com a logo da Amar que inclusive ela é utilizada nos eventos agora que nós fazemos também panfletos altidores materiais audiovisuais e também fizemos a contratação de uma peça teatral junto ao grupo Vento Negro onde nós levamos essa peça de teatro aos mais variados grupos da sociedade sendo que o encerramento desse projeto foi na Uniarp no dia 10 de agosto onde também foi realizada uma palestra com duas profissionais contratadas através desse projeto então esse projeto ele já encerrou no mês de setembro e ao todo nós atendemos mais de mil pessoas de forma direta então na nossa prestação de conta foram apresentadas as listas de presença de todas as pessoas participantes e essa foi a edição 2023 e agora já estamos pensando na edição de 2024 aí tem algumas fotos também do projeto dos locais onde a gente andou durante todo esse período também tivemos no Abrigo Maria Rosa e ainda está acontecendo o projeto Amar Contando Histórias e Criando Espaços Lúdicos esse projeto ele acontece com incentivos através do fundo da infância e adolescência sendo repassado em entidade um valor de 49.785 reais e que teve como objetivo proporcionar às crianças e adolescentes que passaram ou que estavam no serviço ou estão acesso a informação a cultura através de atividades lúdicas apresentações de peças de teatro contação de história e ao final de cada encontro cada turma que a gente reúne dessas crianças e adolescentes eles recebem um kit pensado especialmente para cada perfil conforme a sua idade então com esse valor nós fizemos a contratação de uma equipe especializada capacitada para realizar essas contações essas atividades e também adquirimos alguns brinquedos que posteriormente ficarão ao abrigo que foi uma cama elástica uma piscina de bolinha e uma mesa de air hockey que é aqueles jogos de discos também adquirimos alguns brinquedos quebra-cabeça jogos e os materiais que a gente disponibiliza ao final da contação e também desenvolvemos uma cartilha que chamamos de Maria Rosinha definindo limites onde nós trabalhamos com os participantes a questão da violência a prevenção do abuso a exploração sexual infantil juvenil então uma cartilha bem legal que foi elaborada pela equipe da Associação Maria Rosa com a participação de alguns voluntários e até esse momento nós já atendemos aproximadamente 40 crianças sendo que a expectativa também é de que se aumera aumente até dezembro porque os acolhimentos ainda irão acontecer e aí algumas fotos também de alguns dos encontros que nós realizamos utilizando o espaço que a gente tem na entidade boa noite a todos em nome do presidente dessa casa eu cumprimento todos e todas a nobre vereadora mulher única mulher desta casa e eu vou apresentar um pouco sobre a Casa Lar São José nos trabalhos de 2023 eu gostaria de justificar vai chegar até o projeto falar sobre o projeto de musicalização de musicoterapia nós teríamos uma apresentação hoje que os idosos viriam apresentar mas infelizmente o tempo a chuva não cessou as temperaturas não tão boas para eles então eles tiveram que ficar resguardado lá na Casa Abrigo Maria Rosa onde eles foram transferidos mas numa próxima oportunidade nós vamos trazer eles antes de uma sessão da Câmara de Vereadores e fazer essa apresentação então o que seria a Casa Lar São José a Associação Maria Rosa ela já administra a Casa Lar São José desde 2018 desde então nós estamos administrando essa casa e prestando atendimento a Casa Lar São José é um serviço de acolhimento institucional de alta complexidade da assistência social que ele atende pessoas idosas e adultos com deficiência com diversos graus de dependência o nosso público o principal eles vêm com muita dependência hoje nós temos em torno de seis pessoas cadeirantes e as outras pessoas que estão lá fazem uso de bengala ou necessitam de ajuda para estar andando atendemos também adultos com deficiência essas pessoas que são acolhidas lá o vínculo familiar deles estão rompidos é o último lugar geralmente que um ser humano ou uma pessoa gostaria de estar mas lá ele tem um lar carinho atendimento e dignidade ou os vínculos estão fragilizados dessa família se é possível ele retorna ao seu lar se não é possível ele vai ter o atendimento necessário e digno lá na Casa Lar como é feita a administração no acolhimento nós temos uma equipe técnica grande temos uma assistente social uma psicóloga uma enfermeira um assistente administrativo temos um motorista esse motorista veio juntamente com a aquisição do ônibus dois auxiliares dois auxiliares de serviços gerais oito cuidadoras e uma cozinheira quem nos ajuda também a administrar a Casa Lar São José é uma diretoria que ela é formada de pessoas voluntárias algumas pessoas estão aqui junto prestigiando e elas não não tem nenhum tipo de remuneração é feito de forma voluntária a parceria que nós temos com a prefeitura já há muitos anos a Associação Maria Rosa tem então a Casa Lar da mesma maneira ela é gerida pela lei 13.019 esses recursos são passados repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social onde nós temos uma grande parceria já há muito tempo com a Secretaria de Assistência Social com a prefeitura que repassa esse valor para manutenção desse acolhimento então de janeiro a outubro de 2023 mensalmente esse valor foi repassado num total de 560.996 reais a alta complexidade na Assistência Social é um serviço bastante caro não é um serviço muito barato a Casa Lar São José nós seguimos várias legislações da saúde também como a Anvisa então nós temos que seguir normas da vigilância sanitária onde exigem profissionais conforme o número de acolhimento conforme a estrutura que nós temos acaba se tornando um serviço de alta complexidade ele acaba se tornando um serviço caro também e a gente além da manutenção que vem por parte da prefeitura a instituição faz eventos e esses eventos são através de pedágio a gente faz rifa a gente faz bingo para estar ajudando também nesses serviços e algumas coisas extras que acabam não entrando na manutenção porque sempre é necessário a mais porque pode acontecer as coisas que nem agora como todos sabem o vereador Clayton ontem falou eu vi que outros vereadores também falaram infelizmente entrou água e muita água na Casa Lar a gente tem o nosso lar perto de um rio onde não é o correto mas é o que temos e o que nós fazemos a gente tenta fazer o melhor e nós vamos ter gasto porque muita coisa se perdeu os móveis estufaram e esses eventos essa ajuda toda ajuda da comunidade eu quero aproveitar para agradecer a comunidade também os empresários e todo mundo que nos ajuda essa casa também que sempre nos apoia a gente vê que essas eventos pode ir passando senão eu vou falando se quiser passar esse é um dos atendimentos que temos lá na Casa Lar que é a fisioterapia nós temos parceria com a Uniarp com o curso de fisioterapia nós temos uma fisioterapeuta que também está indo lá fazendo os atendimentos nós estamos fazemos festas comemorativas nós trazemos idosos de outros locais para fazer uma integração social com os nossos idosos eles têm o culto também que é uma missa que eles vão para rezar os idosos rezar a missa que eles gostam toda e qualquer religião pastor padre seja qual religião a gente respeita então eles têm muita atividade eles têm atividade de coordenação motora os técnicos fazem trabalho com eles também a gente tem parceria da Uniarp muito grande com estagiários e outros órgãos também então eu vou falar um pouquinho eu falei da Casa Lárcio São José o projeto de musicoterapia que com tristeza nós tivemos que cancelar hoje por causa do tempo mas nós vamos trazer eles sim porque eles estavam empolgados para vir apresentar junto com a associação Amimo então o projeto de musicoterapia foi para os acolhidos da Casa Lárcio São José todos eles ele contribuiu através da musicoterapia um processo de envelhecimento saudável as pessoas idosas da Casa Lárcio ele utilizou a música como seu alimento para estimular a memória atenção concentração fala coordenação expressão corporal e trabalhar os aspectos físicos psicológicos e cognitivos a partir do momento que esse projeto começou a ser aplicado lá na Casa Lárcio ele não deu só alegria para os idosos ele deu alegria também para os funcionários porque a música ela traz alegria ela nos remete a algo bom e isso fez muito bem para eles como para a equipe também porque as cuidadoras acabam participando junto porque elas auxiliam eles o idoso a gente as pessoas idosas a gente tem o costume de achar que eles não são capaz até nós enquanto equipe técnica se surpreendeu com a capacidade deles de segurar um instrumento de aprender de a professora estar lá ensinando o canto remetendo eles a músicas do passado que foi músicas que eles escolheram então só fez bem foi saudoso para eles é um projeto que já terminou que ele tem o começo meio enfim foi a associação Amimo com os seus professores que repassaram as aulas foram feitos todos na Casa Lárcio e hoje nós ia fazer uma finalização dele para vocês aqui mas nós ainda vamos fazer pode passar o valor do projeto eu acho que você pode voltar ali para eu falar então esse projeto foi uma emenda impositiva também desta Câmara Municipal de Vereadores no valor de R$ 16.490,80 esse projeto já foi prestado contas e ele já terminou nós encaminhamos outro projeto para tentar mais uma vez porque são projetos inovadores e é necessário só apenas duas vezes não é necessário é lei então não pode estar se repetindo mas mais uma vez a gente encaminhou essa casa também para tentar novamente ter continuação esse projeto ele foi muito positivo tivemos também em 2023 na Casa Lárcio o projeto Psicoatividades esse projeto ele abrangeu mais ações dentro dele ele veio para ampliar os atendimentos psicológicos terapêuticos e motor da pessoa idosa e de adultos com deficiência ou algum grau de dependência da Casa Lárcio São José em situação de acolhimento institucional dentro desse projeto também teve oficina de arte e terapia que é aplicado pela professora Josiane Sorgato e ela é uma pessoa que é especialista em arte e terapia também tivemos nesse projeto avaliação psicológica com instrumentais psicométricos que são a nossa psicóloga que está aqui hoje a Ana que aplica aos acolhidos esses instrumentais psicométricos eles podem medir o grau de demência de inteligência a depressão e ele foi muito importante porque são testes que não são muito baratos e a gente tem como estar avaliando o idoso em si não fechando o grau de dependência dele porque o grau de dependência do idoso não é só física são esses testes psicométricos ali volto um pouquinho antes naquela isso o valor foi esse recurso veio através do fundo municipal da pessoa idosa de caçador no valor de 43.917,80 a próxima foto que vem ali é um idoso ele é cadeirante e também com esse projeto foi comprado um aparelho igual aos aparelhos que tem no parque central para mobilidade mais de ombro e braço que também faz muito bem para eles principalmente para os cadeirantes ele é adaptado para a pessoa cadeirante também os testes psicométricos e a oficina de arte e terapia que começou já então essa oficina ainda está em andamento em novembro vai ser feita a formatura dessas pessoas idosas e eles vão expor os trabalhos deles porque nesse projeto a questão não é a arte em si a beleza mas é a coordenação motora deles é eles se sentirem capaz é ver a obra deles como eles melhoraram e como eles se sentiram felizes e como a gente vê como a coordenação motora deles melhorou e como eles têm capacidade tem umas obras bem bonitas pode passar tem várias fotos esse boneco é o boneco Emília então ele tem uma história não é o boneco em si eles pintaram um pano de prato camiseta deles mesmo pintaram um quadrinho e ali eles foram no ateliê essa idosa do canto que está sozinha pintando essa senhora ela tem um problema neurológico que ela ficou com sequela devido ao medicamento não é Carol? e quando ela fica parada ela vai de um lado para o outro e quando ela está fazendo essa atividade que ela se concentra ela para para fazer isso e esse problema neurológico que tem não existe então é o momento deles onde eles colocam a arte deles e isso é terapêutico faz toda a diferença com o ônibus nós podemos ir até o ateliê a maioria deles estão ali os nossos idosos que estão nas duas casas e eles fizeram a aula lá no ateliê da professora e o microônibus adaptado que ele veio no ano de 2023 ele começou lá em 2028 mas ele foi todo adaptado ele teve o objetivo a instituição teve o objetivo de adquirir um ônibus microônibus adaptado e adequado aos acolhidos da Casa Lar São José para o serviço de acolhimento e para as pessoas que vivenciam situações de violência e negligência esse projeto ele foi desenvolvido com incentivos de emenda impositiva dessa câmara dessa câmara municipal foi de bancada foi um valor alto no valor de 335 mil e teve uma contrapartida da entidade que como esse valor demorou um pouco o ônibus teve que ser todo adaptado nós tivemos que pensar realmente nas pessoas que vão ocupar ele teve um pouco de demora então ele aumentou o valor e a entidade como eu falei que a gente faz eventos também esse é um valor de contrapartida da instituição que ela fez muito evento muita coisa para poder conseguir então totalizou o valor de 380 mil e 400 reais pode passar que vai ter assim esse foi o dia que foi a entrega oficial do ônibus esse ônibus ele vem para assistência social ele é da associação Maria Rosa a sua administração o cuidado mas ele é para o município de Caçador eles são para as pessoas idosas pessoas com deficiência que necessitam desse ônibus então ele faz muita diferença nessa época nessa semana que passou ele foi tão importante para nós para tirar com agilidade como o vereador Clayton falou os idosos de lá porque a água subiu muito rápido nós tivemos de manhã lá erguemos os móveis não parecia e em torno de uma hora duas horas a água estava no portão e com o ônibus adaptado seguro a gente pode levar os cadeirantes porque ele tem um elevador então eu não sei explicar o quanto para nós é importante esse ônibus e para os idosos transportar eles esse foi um passeio transportar eles com segurança dentro do ônibus poder levar eles a vida lá fora porque a vida não é só dentro de um acolhimento eles precisam ser inseridos em sociedade eles não podem ser esquecidos nós participamos do 7 de setembro a gente quis chamar atenção para violência contra a mulher qualquer tipo de violência e esse foi também foi entregue do ônibus os idosos já fizeram muito passeio com esse ônibus eu agradeço a esta casa a bancada do momento que repassou porque vocês não imaginam o bem que vocês fizeram para acasalar para os idosos e para uma sociedade em si acho que acabou vamos passar um videozinho porque eu não sei se a gente se estendeu um pouquinho da hora que fala um resumo mais ou menos geral dos trabalhos da associação com a finalidade de assegurar os direitos socioassistenciais promover o enfrentamento a todos os tipos de violência resgatar a dignidade e valorizar a vida dos usuários atendidos é que nasce a associação Maria Rosa a AMAR com o engajamento de um grupo de voluntárias que batalhou desde a década de 90 para que hoje milhares de pessoas que já passaram pelos acolhimentos tivessem os seus direitos sociais assegurados somos uma organização da sociedade civil beneficente e sem fins lucrativos que oferece aos municípios de Caçador Santa Catarina dois importantes serviços de acolhimento institucional a nossa equipe é formada por uma diretoria conselho fiscal cerca de 25 colaboradores e mais de 50 voluntários que trabalham incansavelmente em prol da AMAR um dos serviços é a Casa Abrigo Maria Rosa que acolhe mulheres em situação de violência acompanhadas de seus filhos ou não que são encaminhadas pela rede do atendimento do município com capacidade de 18 vagas essa casa funciona 24 horas com uma equipe multiprofissional qualificada para atender as famílias dentro de suas especificidades de maneira temporária contamos também com projetos de combate à prevenção à violência as quais são realizadas de maneira itinerante nos mais diversos grupos da sociedade desde crianças grupo de idosos empresas escolas buscando uma mudança na realidade social Casa Lar São José é um serviço de acolhimento institucional temporário ou de longa permanência que tem como objetivo acolher e garantir proteção integral às pessoas idosas de ambos os sexos independente ou com diversos graus de dependência e para adultos com deficiência e com vínculos familiares rompidos ou fragilizados o serviço é oferecido através do termo de colaboração com a Prefeitura Municipal junto da Secretaria Municipal de Assistência Social Projeto de Musicalização Teve como objetivo contribuir através da musicoterapia um processo de envelhecimento saudável aos idosos e os adultos com deficiência acolhidos na Casa Lar São José utilizando a música e seus elementos para estimular a memória a atenção concentração a fala coordenação expressão corporal e trabalhar os aspectos físicos psicológicos e cognitivos O projeto é realizado com recurso da emenda impositiva da Câmara Municipal de Vereadores Psicoatividades Tem o objetivo de ampliar os atendimentos psicológicos terapêuticos e motor das pessoas idosas e adultos com deficiência ou um grau de dependência da Casa Lar São José Em situação de acolhimento institucional através da oficina de arte-terapia avaliação psicológica com instrumentos psicométricos estimulação cognitiva e aparelho de ginástica para coordenação motora O projeto é realizado com recurso do Fundo Municipal da Pessoa Idosa Com mais de 20 anos de atuação acreditamos que o amor a empatia e acima de tudo o respeito com o próximo são as melhores maneiras de seguirmos com o nosso propósito enquanto amar com o nosso propósito com o nosso propósito com o nosso propósito desde o nosso propósito Maria Rosa Agora nós nós na Casa Lar a Associação Maria Rosa não está num momento muito fácil por causa da enchente mas a gente vai superar também né meninas e vamos fazer acontecer tudo de novo tenho certeza do apoio dessa casa da sociedade dos empresários e de todo mundo então eu agradeço o espaço e é isso boa noite quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Com a palavra o vereador Leandro Mirela eu gostaria de perguntar o que vocês precisam o que foi danificado lá com a força das águas que vocês perderam quais foram esses móveis e para a gente saber também fazer uma força aqui para ajudar para junto com a comunidade poder auxiliar vocês Olha assim a gente está contabilizando porque o tempo não está firmando ainda então os idosos foram transferidos para Casa Abril Maria Rosa eles estão super bem confortável tendo o atendimento da mesma maneira mas tem móveis que estufou gavetas que se explodiram o chão está bem danificado principalmente na parte administrativa onde fica as técnicas nós vamos contabilizar junto com a diretoria com as voluntárias e a gente pode estar repassando repassando essa casa tem algumas camas também que não deu pregui todas algumas molharam muito e assim o único problema que eu vejo muito sério assim que nossos idosos a maioria deles tem problema pulmonar os homens a grande maioria tiveram vivência de rua eles fizeram uso de cigarro muito tempo foram alcoólatras tiveram o vício do álcool então o tempo quando ele chove muito porque lá é úmido porque é próximo de rio já prejudica eles uma gripe vira pneumonia entende? então nós vamos ter que esperar secar desinfectar limpar bem contabilizar para poder voltar então nem podemos dizer hoje quando a gente vai voltar porque precisa estar muito seco porque está vertendo água nas paredes as paredes também explodem o mofo vem e a gente por questão de saúde porque uma pneumonia mata um idoso então a gente tem que preservar eles assim que for possível a gente vai ter todo esse contabilizar porque assim também temos a informação que saia talvez esse ano a nova estrutura para essas pessoas idosas então temos que temos que pensar também para o futuro lá a gente tem que fazer o que pode confortável para eles poder voltar ali até que essa estrutura esteja pronta porque lá não vai ser perto do rio não vai ter essa umidade então a gente não vê a hora que isso aconteça eu tenho certeza que vai acontecer já está acontecendo acho que a metade da obra já está quase concluída então a gente espera mas a gente repassa essa casa assim manda um ofício mais ou menos do que a gente vai necessitar para estar informando vocês pode ser assim? tá bom mais alguma pergunta? com a palavra o vereador Almir senhor presidente senhores vereadores vereador Lidiane quero cumprimentar todas as integrantes aí da Mar também do do Lar São José e parabenizá-las pelo lindo trabalho que vem realizando aí ao longo de todos esses anos já e falar da seriedade desse trabalho que é indiscutível todo mundo sabe da seriedade do trabalho que vocês fazem então deixar aqui os parabéns para vocês que continuem fazendo esse trabalho da forma que vocês estão fazendo e se colocar à disposição estamos aqui agora já com as emendas impositivas desse ano para nós destinarmos então para ser paga em abril maio do ano que vem e até o vereador Lilo aqui na hora que elas estavam falando até sugeriu de vocês fazerem um pedido uma emenda coletiva eu acredito que todos os vereadores não vão ninguém vai contra de nós então doarmos lá algo que vocês estejam precisando uma emenda coletiva vocês fazerem um levantamento lá do que vocês precisam e nós todos aqui eu creio que todos ajudarão e também fiquei muito feliz ali a hora que passou a foto ali a cena do ônibus que é a nossa bancada eu o Soró a bancada do PSDB também o saudoso vereador Ricardo Barbosa nós doamos ali e e a tanta correria do dia a dia que a gente nem lembra às vezes de alguma coisa que fez então agora quando vi a foto ali lembrei e lembrei também de um versículo bíblico que diz assim lança o teu pão sobre as águas que depois de muito tempo os achará então a gente a gente faz as coisas e nem e lá na frente então a gente até esquece às vezes o que faz mas quando a gente vê as fotos a gente volta a nossa memória e e fica feliz em poder contribuir né com um pouquinho mas a gente fica feliz de poder contribuir então quero parabenizar vocês aqui e que continue trabalhando e pode contar com a bancada do PSDB sempre muito obrigado senhor presidente com a palavra vereador Fabiano senhor presidente quero só parabenizar né Amar Casalar São José a todos vocês voluntários né fazem um serviço voluntário vocês fazem o bem sem olhar a quem né a gente vê o carinho vocês tratam as idosos as pessoas que são acolhidas lá né isso não tem eu só peço que Deus dê força e continue dando essa luz a vocês que continuam fazendo esse excelente trabalho a gente sabe a seriedade que é as entidades de vocês acompanha eles a gente vê sabe que todos nós vamos passar por isso né vocês estão fazendo hoje amanhã depois outras pessoas continuarem o trabalho que vocês estão fazendo só tenho uma palavra a dizer a vocês né gratidão né é parabenizar e agradecer pelo ótimo trabalho que vocês fazem eu tenho bem que é poucas pessoas hoje em dia que se dedicam como vocês se dedicam o trabalho que vocês fazem de coração voluntário né então isso só temos a agradecer e parabenizar a todos vocês também quero me colocar à disposição nas emendas ali como já conversamos agora há pouco né e pode fazer outro projeto que serei companheira de vocês e parceiro pois a gente sabe a seriedade e o trabalho que vocês fazem prestes para o nosso município só tem uma coisa a dizer é agradecer e parabenizar vocês e Deus abençoe vocês com a palavra o vereador Alorigno também quero parabenizar o belo trabalho que vocês fazem e fazer uma pergunta as pessoas que vão para lá digamos vem um idoso para lá quando essa pessoa não tem mais alguém da família ou quem atende dessa forma que vocês pegam as pessoas assim a porta de entrada na Casa Lar São José pelo Ministério Público ou CREAS por uma avaliação de um estudo de técnicas a Casa Lar São José ela é uma política de assistência social então tem um perfil desse acolhido também são pessoas da assistência social onde ele está correndo risco de vida ou essa pessoa não tem vínculo nenhum com seus familiares mais porque sofreu algum tipo de violência e está correndo risco nessa residência onde ele morava ou ele não tem nenhum filho e é pobre demais para poder se manter porque quando a pessoa fica idosa ela começa a ter mais gastos e sozinho às vezes ela não consegue se manter mas a porta de entrada é o Ministério Público hoje por que por que disso também porque nós temos que entender o acolhimento ali ele é gratuito hoje ele é gratuito né a família também tem sua responsabilidade o Estado tem sua responsabilidade mas nós também precisamos responsabilizar os seus familiares o último lugar que uma pessoa tem que estar é no acolhimento seja o melhor que for mas o melhor lugar de um ser humano é no seu meio familiar sobre o cuidado dos seus filhos quando não existe mais nenhuma possibilidade esse idoso se encaixa num público da assistência social a equipe técnica do CREAS avalia e faz esse encaminhamento nós ali no acolhimento não podemos simplesmente abrir a porta e acolher todos os dias nós temos ligações e pessoas procurando acasalar as famílias nos dizem assim mas eu pago eu dou o benefício da pessoa idosa mas não é dessa maneira que entra hoje nós temos vaga para 10 pessoas e nós estamos com 11 pessoas acolhidas e temos idosas mulher no nosso outro acolhimento de mulher vítima de violência então superou passou do que a gente poderia estar acolhendo e todos os casos que a gente atende sempre é muito grave é sempre quase com risco de vida é dessa maneira eu não sei se me fez entender sim obrigado tá com a palavra vereador Clayton por fim eu gostaria de não ser redundante em parabenizar a associação que já venho comentando sobre isso mas eu achei importantíssimo na condição de vereador ver uma associação prestar contas isso é muito importante nós temos que frisar nós vereadores não é uma ajuda passar recursos é política pública é uma obrigação do poder executivo e também agora do legislativo que só mais tarde não tenhamos muitos idosos porque o ideal é que a casa tivesse um dois só porque aí significaria que o abandono e a violência teriam diminuído mas como tem bastante é o reflexo do que vivemos hoje mas eu gostei muito eu acredito que outras instituições devam seguir esse exemplo pegar o recurso além de prestar as contas da prefeitura a câmara apresentar para a comunidade as atividades que foram desenvolvidas gostei bastante parabéns e sigamos em frente fortes porque tem muita demanda ainda pela frente obrigado presidente com a palavra a vereadora Lidiane primeiramente quero parabenizar Mirella acho que a gente se conheceu lá no primeiro a primeira casa que vocês tinham uma estrutura pequena mínima difícil trabalhava no jornal e fui lá fazer matéria então a partir daí tive contato com a Mar faz tempo Mirella eu quero enfim tirar uma dúvida eu tenho um vizinho meu ele tem família mas eu vejo que ele é muito abandonado por essa família e eu já vejo assim que ele tem dificuldade de ele não enxerga direito ele não ouve direito e ele mora ali a gente mora na Riqueta Tedesco que é uma rua bastante movimentada ele vai muito ali na Frutolândia e eu tenho essa preocupação há alguém que vai ver se de fato está sendo bem atendido se a família está suprindo as necessidades eu vejo assim que a maioria tem muita gente idosa que está abandonada em suas casas e a gente realmente a gente sabe que tem muita gente que não tem condições de contratar um cuidador não tem condições de pagar enfim algum lugar para levar essa pessoa como se fosse uma creche para idoso enfim como que vocês que vivem isso como que a gente fiscaliza como que a gente orienta essas pessoas para a gente conseguir buscar ajuda para elas assim Lidiane eu vou falar no geral não só especificamente a ele a todas as pessoas idosas porque muitas pessoas nos assistem também qualquer pessoa pode estar denunciando se vê que está acontecendo isso se a pessoa está correndo risco existe o Disque 100 o Disque 100 é um número para o Brasil todo lá vai ter uma pessoa especializada que vai atender você vai repassar todos os dados você não precisa se identificar também e pode estar fazendo a denúncia essa pessoa que você conhece quem sabe você pode estar procurando o Cras do seu bairro o Cres do seu bairro eu tenho certeza que a equipe toda da assistência social se for necessário elas vão avaliar a assistência social ela tem um sistema elas vão poder olhar no sistema se essa família já está sendo acompanhada ou não esses familiares podem ser chamados para fazer como se fosse uma mediação uma reunião familiar sabe ou o Cras ou o CREAS mas quando há uma e se você está vendo a violência você chama a polícia você não vai deixar a pessoa idosa mas é uma boa pergunta porque muitas pessoas às vezes ligam lá para a Casalar para saber apenas isso e é simples é o Disque 100 você liga denuncia e esse número vai lá para Brasília ele vai para a Polícia Civil ele vai para o Ministério Público ele chega na nossa Secretaria de Assistência Social onde nós temos o PISC que é uma é uma comissão dentro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa que avalia essas denúncias e é encaminhado aos órgãos para acompanhar e fazer a orientação correta é assim isso a Ana vai fazer como os nossos idosos eles iam entregar também e nós tínhamos uma lembrança depois da finalização do projeto nós vamos entregar para vocês da mesma maneira em outro momento eles vão vir com toda certeza antes da sessão para não atrapalhar a sessão e é isso boa noite e muito obrigada pelo espaço obrigado Senhora vereadora, senhores vereadores, demais pessoas que nos honram com suas presenças. Ó, Mirella e Carol e a sua equipe, dizer parabéns para vocês, eu acho muito pouco, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, parabéns. Não sei se existe uma outra palavra que seria maior, mas parabéns é muito pouco, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Por isso que, não tenho certeza, mas eu acho que todos os vereadores ajudaram a acasalar, eu acho que é todos. Então, os vereadores também estão de parabéns, estão com bons olhos, bons olhos, por uma entidade que é muito séria, isso que é mais importante. O importante é isso, a PAI, a Paz, que é Maria Rosa, todas as entidades sérias podem ver, todos os vereadores, uma partezinha contribuiu. Então, eu acho que isso aí também é muito importante. O que eu fico triste é porque o meu programa, aquele lá das músicas, o ano que vem não vai mais ter. É isso? Hein, Mirella? Aquele programa lá que eu comecei o primeiro ano com as músicas lá, o ano que vem vai ter de novo? Olha, tinha recebido uma informação que eu não podia repassar, três anos seguidos. Tomara que possa. Mas se puder, pode contar comigo novamente. Tomara que dê certo. Senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos e convoque os nobres pares para a próxima reunião ordinária, no dia 6 de novembro, a hora regimental com a ordem do dia que será anunciado pelo vice-presidente. Teremos expediente e palavra livre, senhor presidente. Está encerrada a presente sessão. Vamos fazer uma foto junto para ficar registrada a presença de todos vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto